Música 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 Aonde? Cê tá vendo ele? Abaixo, abaixo Tô, tô Ali ó, na minha Em direção aqui ó, parou aí Tá continuando nadando Versus em frost Música Olha ali ó, tô vendo ele lá Aonde? A minha frente aqui ó Bica da Bica da bebé Música Música Tá vendo? Tô, ele na montanha ali? É Eu vou matar, tá bom? Tá Ah, dá pra atirar daqui, eu não vou atirar. Não, que arma ele tem? Ah, eu não sei não. Parece que eu não desisto. Não vou atirar daqui não. Tira não. Ai, morri. Quase, vai. Acabou as balas, acabou as balas. Deixei ele com pouca vida. Matou? Pouca vida? Caraca, que pouca vida, hein? Ô, acertei um monte de tiro nele, mano. Matou? Ah. Caraca, tu suscitou com quatro balas. Você me deu uma M16 com 15 balas, mano? Ali, ele, ele se levantou ali. Eu tenho a vida aqui, quer a vida? Quero, vem correndo pra cá. Sua vida tá onde? Tá no joelho. Nem no joelho, tá. Vem rápido, rápido. Ele tá online ainda? Espera aí. Tá, vai. Ele é bandido. Ele é bandite, mano. Ô, vai. Me dá. Aí, valeu. Quer dropar teu M16 ou não? Não era, né? Ele tá... Não tem nem bala. Ele tá ali ainda, cara. Ele botou uma pancada lá. Eu vou ir por trás dele. Vai, vai. Se você der alguma coisa aí. Tem um martelo. Eu vou morrer, mas foda-se. Ó, eu vou dropar teu M16 pra ele não pegar. E a Flare Gun também. Pega aqui. Bota esse aí. Ô, o cara aqui, ô, o cara aqui. Matou? Tá correndo. Correndo pra onde? Sei lá. Eu tô perto dele? Ele, ele, ele não, ele não tem bala. Corre aqui. Onde é que ele tá? Tô aqui pegando ele. Tem bala não. Vai morrer. O cara tá aqui até a morte. Vai morrer, né? Não, vai morrer. O cara... Ai. Matou? Não. Acabou a bala? Também não. Cadê ele? Cadê ele? Batei. Escanalagem, onde é o estenag? Deixa eu ficar com o estenag pra eu colocar na M16. Eu não tenho mais nada. Eu também não. Vixi. Vou chegar mais perto. Ele tá de uma carna ligada. Ah, tô vendo, tô vendo. Posso matar? Matar? Pode, pode. Tem mais um player ainda ali, ó. Não, tem não. Tem não, vai, vai. Vem, vem. Tô indo, tô indo. Calma aí. Azulinho. Ih, uma azulizada aí, calma. Ficou uma fissota, peraí. Morreu não, ainda não. Morreu não. Morreu. Você que matou, né? Sim. Ah tá, não apareceu o negócio. Não vai mais não, porque tem um cajinho de zumbi lá na frente. Tô vendo. Esse lugar aqui tem item, é... Como é que chama? É. De vez em quando tem. De vez em quando tem. É que essa lanterna no chão já tá dormindo aí. Aqui não, porra eu faço. Eu... 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 Eu tô morrendo de sede, ó. A lanterna tá vazou ali, tá? Quem chegasse perto ia notar que passa um player ali ou morreu ou dropou. Ó o zumbi aqui, eu vou matar o zumbi. Viviane, eu ouvi. É. Tem dois. Eu tô sem mili. Tive que matar em primeira pessoa, velho. Você tá ligado por causa do Night Vision. Meu cara, podia ter uma mili nesse lugar aqui. Nunca vim aqui. Só hoje. Pode dar tiro de Kruger? Pode dar tiro? Não, não, não. Eu não preciso. Você não tem mili? Não, eu. Pedro, você não tinha um martelo, um negócio sobrando aí? Aí, tem zumbi vindo. Ô, Thomas, tem uma toquinha ali, eu acho. Aqui é a cidade do Monen, mano. Ah, tô vendo ela aqui. Ela aí. Tá azul. Peguei. Vou tirar essa Kruger daqui. O que é isso? Tem uma faca sobrando ainda? Tem não. Se você quiser, eu te dou essa daqui. Eu fico com a Kruger. Aqui, a chama Kruger é mini. Alguém quer? Alguém quer? Mini 14. Droga, fez três zumbis, mano. Deixa que eu mato, deixa que eu mato. Não, não precisa matar, não. Precisa matar, não. Eu não sei se a Serquinha é buga, vocês sabem se a Serquinha é... Ô, quem é que foi ali no meio de treino? Sai daí, o pai do coisa. Ah, não, é o playerzão. É o playerzão, logo. É, ó, tem... Ó, geriu. A Chargeria. Quer ajuda, cara? Não, pode deixar. Eu só apanhei uma vez. Não, eu sei que tu mata, né? É. Matei três. Ô, Pedro. Oi. Tá vendo? Ó, sim. Tem zumbi aqui. Peraí que isso aqui eu mato, eu mato, eu mato. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Peraí, peraí. Eu achei que era uma Jericó, quem que é uma Jericó? Eu. Cadê você? Tô aqui atrás de ti. Eu vou ficar com a Tacticalk Knife, mas eu vou... Vá que aconteça alguma coisa, a minha MTC já tá ficando sem bala. Vamo, vamo. Eu tenho as Kruger Mini aqui, ninguém aqui. Deixa eu ver. Acho que se é lanterna, eu vou deixar ela aqui, pode. Oi? Vou deixar uma lanterna aqui. Pode. Tô vendo o player, tô vendo o player. Ele ali não tem nada. Tô vendo em binóculo e na Art Division. Tá ali, ó. Aonde? Tá vindo ali na minha reta, aqui. Deixa que eu vou... Me orienta aí, meu. Ele tá parado, não tá? Também tô vendo. Cara, meu pai com esse carro tá me irritando, véi. Putz que esquirila, véi. Pode vir ali, ó. Aonde? Tá na casinha. Colocou a cara pra fora ali na casinha. É, eu vi. Eu tô subindo boa. Tá clarinho agora. Dá pra me ver. Caraca, tu matou muito o player. Também não serve a gente. 37 pessoas. Pode deixar uma lanterna aqui. Não vai correndo, não. Não vai correndo, não. Não vai correndo, não. Por quê? Ô, mais um que eu mato e vira o Thug. A minha é Thug. Vem, vem. Chega, chega. Quem que falou? É o Dark, né? Isso. Ele me viu. Se ele me viu... Ele tem arma? Ah, eu tô com a arma. Ele não. Ele não. Ele, ele, ele tá com o lado na mão, mas... Vai lá, vai lá, vai lá, Dark, vai lá. Cadê ele? Cadê ele? Ele, ele... Você tá de anotivismo? Boa. Oi. O cara só tá com comida. Ele pegou o que tava na casa. Eu quero comida. Eu quero comida. Eu tô morrendo. Deixa que eu marco. Deixa que eu marco. Eu, Max, não se preocupa, cara. Ah, tá. Veio outro aqui. Ô, fazendo a chacina aqui, mano. Alguém. Ô, a minha M16 tá ficando sem bala, cara. Tá 14. Caralho. Achando uma Starag, eu te dou, cara. Não, ô, louco. Pode ficar. Alguém já fez sem bandagem aí? Pedro. O cara falando, wow. Não, esse aí foi aquele Crysade lá que falou. Ah, agora que eu vi. Vou dropar aqui, vou dropar aqui, ó. Dropei, 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 dropei. Bora, vem, bora, bora. Ah, bandagem.